Meu amigo Gilberto aqui na nossa Shopcar Diário TV fazendo hoje uma cortesia aqui pra gente de mostrar nossos automóveis zero quilômetros, seminovos de todas as marcas, a Shopcar trabalha 25 anos no mercado de automóveis, zero quilômetros, seminovos então Gilberto hoje a gente vai começar falando um pouco mais de carros seminovos aqui da loja por exemplo, esse Cruze aqui, esse carro é o único dono, é um Cruze 2015, é um LTZ, isso quer dizer que é o top de linha com bancos em couro ele vem com mídia nave, o câmbio automático de seis marchas, enfim, é um carro top de linha com esse interior tabaco e que deixa o carro realmente com um toque de luxo muito grande nesse automóvel então você vindo aqui na loja, nós temos esse Cruze LTZ 2015 pra pronta entrega, um carro realmente muito novinho aqui do lado Gilberto, a gente pode mostrar, olha, é Kia Carnival, esse carro também é o único dono é um carro pra oito passageiros, um carro de luxo, um motor seis cilindros, é um carro realmente pra pessoa que tem família uma pessoa que tá precisando de um carro grande, um carro com conforto, com segurança, enfim é um carro que realmente vale a pena você conferir como esse carro é luxuoso aqui Gilberto, vamos falando aqui, olha, Mercedes Vito esse carro é uma outra peruazinha, essa já é um estilo mais comercial, né, assim vamos falar um carro não tão de luxo mas um carro pra nove passageiros que você dirige com a sua carteira B é um carro que tem ar, direção, vidros, travas, enfim tem todos os opcionais que um carro desse precisa ter de segurança e conforto e o ideal, ele é um motor 1.8 flex turbo então você pode ter um carro com a carteira B, fazer o seu transporte escolar, seu transporte de família ou fazer transfer pro Rio, enfim você pode usar no seu dia a dia e ao mesmo tempo trabalhar com automóvel isso é muito interessante aqui do outro lado, vamos falar aqui, olha, Sandero esse é um Expression 1.6, já modelo novo é um carro que é o único dono, 15 mil km rodados também apenas um carro que está estado de zero você pode adquirir ele aqui na Shopcar com uma condição de pagamento, juros muito baixinho a partir de 30% de entrada a gente já consegue uns juros bem razoável pra você hoje os bancos estão muito competitivos com isso e você pode levar o seu novo Sandero Expression 1.6 Flex pra casa um outro carro que é muito desejado pelo custo-benefício que realmente é um carro que é top de linha e hoje você compra por uma condição muito boa de preço é o Renault Fluence esse é um top de linha, é um privilégio esse carro vem com todos os opcionais de fábrica teto solar, bancos em couro, câmbio CVT enfim, ar digital, vem com GPS esse carro é um top de linha um carro que está em uma quilometragem baixíssima, 13 mil km um carro que foi vendido zero aqui pela loja e você pode ter esse automóvel na sua mão por um preço muito, muito legal mesmo aqui, eu vou fechar a porta aqui, tá, Gilberto? outro carro que nós temos aqui do lado New Fiesta SE 1.6 Flex Power Shift isso quer dizer que ele é automático de 6 marchas um carro 2016 vendido zero aqui também pela loja um carro único dono um carro com controle de tração, estabilidade controle de rampa enfim, é um carro todo completo, todo seguro que você pode comprar aqui na loja que ainda está na garantia tem um ano e meio de garantia aqui pela frente Fox nós temos esse Blue Motion esse carro é um carro única dona também um carro que está com uma quilometragem baixa esse carro vem com um novo motor 1.0 de 3 cilindros isso mesmo, 3 cilindros é o mesmo do Up que eles colocaram no Fox também e isso quer dizer que o carro tem uma potência de 80 cavalos e super econômico esse carro hoje é um carro que na estrada pesquisas feitas 18, 19 km por litro é um carro bem interessante de você quem está precisando de economia um carrinho semi novo Fiat Idea, nós temos esse aqui também foi vendido zero pela Shop Car 1.4 Atrativ um carro com rodas de liga farol de neblina um carro também para a pessoa que quer um carro para a família uma minivanzinha com espaço interno muito legal para cadeirinha enfim você que está procurando um carro para a família esse carro aí realmente é muito legal Cruze, nós temos esse outro aqui só que esse é um LT esse carro é 1.8 LT automático de 6 marchas esse carro teve dois donos foi vendido zero pela loja voltou e está aqui de novo para ser oferecido para vocês Lisbeth, estou mandando aqui olha outro Fox nós temos esse aqui olha Fox Trend 1.6 único dono também esse carro é 2014 é um carro muito novinho não foi vendido aqui pela loja mas o dono dele é muito amigo cliente nosso de outros carros então esse carro aqui realmente é muito novinho você que está procurando um Fox 1.6 Trend um carro completo por um custo benefício muito bom destaque também aqui na loja nós temos esse novo Fox 2.0 SE o carro vem com rodas especiais aerofólio o carro vem com bancos em couro airbag ABS é um carro que está com apenas 6 mil quilômetros rodados e tem 2 anos de garantia pela frente e esse aqui já é como eu vou mostrar para vocês já é câmbio de 6 marchas pedal shift que é power shift você troca no volante essa nova frente que é muito bonita realmente é uma frente muito legal então é um novo Focus 2016 já aqui na sua Shop Car para uma condição de pagamento exemplar 2 anos de garantia ainda pela frente e 6 mil quilômetros rodados então isso realmente é muito legal para você vendido zero pela Shop Car vamos ali fora agora porque a gente vai falar um pouquinho de outros automóveis que estão aqui fora vamos caminhando aqui aqui fora da loja nós temos algumas unidades também a Shop Car está recebendo outros automóveis também durante a semana mas alguma coisa já está em estoque vai entrando devagarinho vai vendendo vai entrando vai chegando a troca Hyundai HR 2.500 que é o modelo esse carro é uma picapezinha que nós vendemos zero também o carro voltou e esse carro tem apenas 390 quilômetros acredite 390 quilômetros esse carro ainda está na garantia de fábrica um carro que não rodou vendemos e não rodou e está aqui de volta na loja aqui para fazer o negócio com certeza um bom negócio outro carro que nós temos aqui na loja é esse Focus esse é um Focus 2015 essa frente é muito linda também é uma das frentes que eu acho que é mais bonita aí no mercado esse Focus é um Titânio 2.0 Power Shift com teto solar bancos em couro esse carro vem com sensor de chuva sensor de farol já vem ele também com o nave que você tem o GPS um carro também que está com 20 e poucos mil quilômetros rodados vale a pena conferir o estado desse carro é um carro realmente muito novinho e esse carro ainda não passou pela mão do Rafael aqui para preparar o carro deixar ele realmente como a gente vende outro carro que foi vendido mas vamos falar esse carro foi vendido hoje é esse novo Cross Fox 2016 já com a nova frente um carro com 10 mil quilômetros um carro também que foi vendido agora pela Shop Car nesse agora na parte da manhã mas estamos mostrando só para efeito de caracterizar o carro você conseguir visualizar um Cross Fox já do modelo novo outro carro que nós temos que acabou de chegar desculpe que o carro não está limpo mas é um carro que está zerinho muito novinho tem 8 mil quilômetros é esse Dusty Rorock 2.0 mecânico esse carro como eu falei acabou de chegar então está indo agora para limpeza lavagem semana que vem quando mostrar vocês vão ver o carro como ele vai mudar porque agora ele vai ficar em estado de zero mesmo aqui para finalizar o carro que Rafael está preparando está dando a pintura o polimento perdão o alto brilho nele um carro que está sendo todo preparado agora nós limpamos todo o estofamento abrimos o carro tiramos todo o estofamento limpamos higienizamos ar-condicionado enfim fazemos todo o procedimento de revisão pneus tudo que o carro precisa antes de ir para o salão para você vir aqui adquirir o seu carro com toda a garantia de procedência documentação e acima de tudo estado que o carro tem que estar realmente no padrão de qualidade da Shop Car lembrando Gilberto que a Shop Car está há 25 anos no mercado fazendo bom negócio para você cliente você vindo aqui trazendo o seu carro semi novo a gente vai super avaliar ele na troca de um zero usado com usadinho e você mesmo que tem aquele carro que fala assim poxa, mas meu carro não vai lá na Shop Car eles não vão ficar a Shop Car tem uma parceria com várias lojas que trabalham com carros mais simples que nós fazemos o que? você vem nós fazemos uma avaliação do seu carro e seu carro vai embora para outro lojista que trabalhe com um carro um pouco mais simples e a Shop Car consegue vender a nossa linha de automóveis para você vem para a Shop Car fazer um bom negócio vem